Agora vamos de música, vamos receber esses meninos, primeira vez aqui, mineiros, formiga, ó, vamos curtir João Marcos e Nando! João Marcos É, mas não é, você não está aqui, e eu não consigo dormir, guardo de você sempre o melhor, mas é claro que a saudade é bem pior, e não vou olhar pra trás, não sabe que eu queria estar com você, Mas não teve jeito e não deu pra ser, então, espero um outro dia E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar da falta que você me fez E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar, lembre de mim Como um sonho que te fez bem Um sonho que te fez bem Quanto de você é sempre o melhor, mas é claro que a saudade é bem pior, e não vou olhar pra trás, não sabe que eu queria estar com você, Mas não teve jeito e não deu pra ser, então, espero um outro dia E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar da falta que você me fez E aí, quando a gente se encontrar, lembre de mim E aí, quando a gente se encontrar, lembre de mim E aí, quando a gente se encontrar, vou correndo te falar, lembre de mim Como um sonho que te fez bem Um sonho que te fez bem Um sonho que te fez bem Outra!